Muito boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui e é um prazer ter conosco a professora Sara Obieri, professora na USP, no Departamento de História, que tem uma longa tradição na filosofia, trabalha durante 20 anos na Universidade Federal de Santa Catarina, e que é um especialista em Rio, um autor que não é muito estudado nessas bandas do Sul, mas que precisa ser visitado de vez em quando. Bom, hoje é o dia de fazer essa visita, de prestar essa visita ao Rio. E ninguém melhor, então, que a Sara, que vai nos fazer uma apresentação, uma conferência um pouco mais ampla, foi o pedido que nós tivemos, são alunos de graduação de diferentes turmas e estão olhados por serem uma visão um pouco mais ampla do fio. O nosso procedimento será o seguinte, nós teremos aí aproximadamente 40 minutos, mais ou menos, de apresentação da professora. Então, nós teremos tempo para perguntas e, em seguida, vamos convidar a todos a ir a lançamento do livro. Nós, em igreja, em homenagem ao professor hoje mesmo. Então, o nosso limite é nove horas. Nós não podemos, aqui, de maneira alguma, ultrapassar as nove horas. O ideal se diz que nós, aí pelas 10, às 9, começássemos a nos dirigir à Biblioteca. Então, esse vai ser o nosso procedimento, vocês terão tempo de fazer perguntas. Então, a professora está formada na USP, numa dissertação sobre Quilm. Muito bem-vinda, Carla. Ela já conhece a Unicino, estive aqui no ano passado, se não me engano. Entraçado. Mas, na filosofia, é a primeira vez. E hoje participou de uma defesa muito bem-sucedida, uma cerveza, duas horas de muito boa discussão filosófica entre a banca e o candidato, que era o André, e a professora Sara acompanha a banca junto com a professora Ana Caruguesa. Muito obrigado por ter assistido o convite. É um dia muito longo, então, é um obrigado cordial. Muito bem. Eu agradeço também. É sempre uma oportunidade de visitar as instituições que estão prosperando academicamente, como está a Unicinos. As notícias estão chegando sempre muito boas. E onde acabaram por reunir-se antigos conhecidos e amigos que eu tenho o prazer de reencontrar nesses momentos. Preparei uma pequena exposição que eu intitulei A Ciência Social do Homem, de David Hume, para provocar. Por que este adjetivo social nunca é acrescentado à ciência da natureza humana do David Hume? Não tipicamente. Então, coloquei para insistir sobre certos aspectos do trabalho dele. Vou falar genericamente sobre o caso. Temos pouco tempo e também estou apresentando para alunos com diferentes estágios de formação e diferentes interesses, de modo que não falarei como se falaria a um debate especializado. A recepção das ideias de David Hume, a partir do tempo em que ele as escreveu, foi bastante variada. Ele sempre buscou a notoriedade e se queixa disso na autobiografia que ele escreve ao morrer em 1776, sobre o sucesso ou fracasso dos seus diferentes livros. Ele fazia questão de ser lido e por um público mais amplo que não fosse só o público especializado. E, por isso, escreveu diferentes tipos de trabalho. Ele escreveu na Juventude um tratado da natureza humana, um livro bastante extenso, que continha três partes. Uma teoria do conhecimento, uma teoria das paixões e uma teoria da moral, no sentido em que se dizia moral no século XVIII, isto é, todos aqueles assuntos que hoje também ocupam as ciências do homem, como nós conhecemos hoje, a sociologia, a ciência política, a antropologia, e também as questões éticas, mas em meio a essas outras todas. E esse grande compêndio da ciência do homem que ele pretendia empreender era um esforço para trabalhar esse novo campo que ele achava que podia ser objeto de uma ciência experimental bem-sucedida, à moda do que Isaac Newton havia feito com as ciências da natureza, avançando um modelo que podia funcionar para, enfim, estabelecer um método de trabalho que não dependesse da lógica aristotélica, nem de procedimentos geométricos, mas uma matematização da experimentação tal como Isaac Newton consagra. E ele quer ser o Newton das ciências morais, o Newton dessa nova ciência da natureza, e essa ambição era uma ambição de muitos do tempo dele, mas, claro, ele se sentia mais preparado para fazer isto, uma vez que tinha um treinamento filosófico mais rígido, e não era só alguém criado na literatura e nas letras, alguém que tinha um treinamento que permitia, achava ele, fazer esse empreendimento. Mas essa obra de juventude, o Tratado da Natureza Humana, não teve o impacto que ele gostaria. E ele teve que reescrevê-la depois, na investigação sobre o entendimento, na investigação sobre a moral, os princípios da moral, vários ensaios morais, políticos e literários, e uma história da Inglaterra, que ele escreveu em oito volumes na época. Então, esses diferentes assuntos que o ocuparam tornaram a obra dele uma obra para os nossos parâmetros, dividida em várias áreas de conhecimento. A história da Inglaterra, em princípio, interessaria aos historiadores, por exemplo, preocupados com esse tipo de assunto. E os ensaios políticos, alguém que se interessasse por filosofia política, ou mesmo teoria política, dependendo do setor de trabalho, etc. E, contudo, isso fazia parte de um mesmo projeto de uma ciência do homem, com todos esses aspectos, porque não havia essa divisão disciplinar quanto aos assuntos a serem estudados. Isso é importante recordar, é uma informação bastante simples e conhecida, mas é importante recordar, porque temos a tendência de ler o autor hoje, como lemos outros autores do passado, à luz de como essas coisas nos aparecem hoje, com as nossas divisões quanto às áreas de conhecimento, em vez de pensar como isso fazia parte de um projeto único para ele. Então, quando ele escreve, e não é lido como ele gostaria e depois reescreve, o que do que ele escreveu no período causou impacto primeiro? A história da Inglaterra e os ensaios morais, políticos e literários. A história da Inglaterra, porque ele começa pelo período em que os partidos, na época na Inglaterra, se digladiando, discutem acerca da Constituição inglesa e do quanto Tudors e Stuart respeitaram essa Constituição. E ele resolve contar este período da história inglesa, relativamente recente, que culmina pela execução do rei. E isso tem um tremendo impacto na discussão política do país, porque os políticos usam a história para alimentar os seus discursos no parlamento e as suas posições partidárias, invocando a antiguidade das suas posições na história da Inglaterra para legitimá-las. Então, ele escreve opinando sobre uma situação que fazia parte do debate político naquele momento e que depois o inspira a continuar a história da Inglaterra, desta vez começando pela invasão de Júlio César e terminando na Revolução Gloriosa de 1688. Então, isto é um projeto que torna Hume conhecido bastante por causa do debate que provocou e onde ele resolveu intervir antes do que suas posições filosóficas que, para nós, hoje, são os assuntos nos cursos de filosofia. Hume, o despertador de Kant, por exemplo. Então, este Hume historiador e ensaísta político é aquele que é primeiro lido, debatido e conhecido. Aquele do Tratado da Natureza Humana foi lido por poucos e foi visto como um livro cheio de ceticismo e de ateísmo e só por especialistas que debatiam esses aspectos. E esta popularidade como historiador perdura muito tempo após a sua morte, depois é substituído por outras histórias da Inglaterra que vão atendendo melhor as visões do mundo inglês que interessam, já o século XIX, etc. No final do século XIX, há uma reedição da obra completa de Hume com a apresentação de dois autores organizadores, Green e Gross. Embora eles façam uma reorganização da obra inteira para ser editada e tal, contudo, a apresentação longa e comentada é para mostrar o quanto Hume não tem razão nas suas posições e o quanto Locke é muito melhor que Hume. Então, não é ainda com a intenção de levá-lo a sério no sentido de que a sua obra filosófica como um conjunto devesse ser lida de um modo positivo, mas como alguém que produziu alguma coisa a ser refutada por posições filosóficas melhores. Ele depois é resgatado de novo pelo Círculo de Viena por causa de aspectos de suas posições filosóficas, por exemplo, o critério de que a toda ideia deve haver uma impressão correspondente que foi visto como próximo de uma posição verificacionista na linguagem, também pela sua posição de que aqueles livros que não tratassem de questões de fato ou de relações de ideias poderiam ser queimados porque não conteriam, se não, sofismas e ilusões. E ele é visto como um precursor digno de certas posições filosóficas. E aí se resgatam alguns argumentos e algumas partes do seu pensamento a propósito disso, daquilo que faz parte, diríamos hoje, da sua teoria do conhecimento. Então, o primeiro livro de comentário de Riume, que pensa que o conjunto da obra pode fazer sentido e ter alguma coerência é o livro de Camp Smith, de 1940, que tenta fazer uma leitura dos diversos livros de Riume sobre o conhecimento, sobre a moral, sobre as paixões, como organizados segundo um mesmo plano coerente e compatível de ideias. E talvez esse seja o marco do comentário de Riume organizado, pensando os diversos aspectos da sua obra, pensada como obra filosófica. Mas não podemos pensar que só por isso todo mundo que estuda Riume leva em conta, assim, tudo o que ele escreveu. A história da Inglaterra, por exemplo, está sempre de lado como uma produção exótica para um filósofo, alguma coisa que pode ser curiosa, mas que não necessariamente deve-se entrar no estudo do seu pensamento filosófico. Os ensaios políticos e literários também são considerados uma literatura amena, escrita para um público menos exigente e que não deveriam conter o seu pensamento formalmente mais respeitável. E continuamos, no fim, fragmentando o pensamento de Riume segundo as exigências de nossos problemas e das nossas divisões disciplinares. Então, a teoria do conhecimento do conhecimento de Riume, por exemplo, em geral, é lida separadamente da sua teoria da moral, dos seus ensaios políticos ou da história da Inglaterra. E vamos trabalhar o livro 1 do Tratado da Natureza Humana e a sua reescritura, que é a investigação sobre o entendimento humano, como sendo um episódio teórico fechado em si mesmo com uma apresentação conceitual, certas teorias que são avançadas, alguma argumentação. E isso é o que nós vamos estudar sobre a ciência da natureza humana de Riume. Outros vão se interessar pelo livro 3 do Tratado, aquele que vai falar sobre moral, por exemplo, que trata de política também e que depois é reescrito na investigação sobre os princípios da moral. E aí vamos situar Riume com os seus argumentos sobre ética e metaética, vamos colocá-lo nas leituras que se fazem sobre os seus argumentos, vamos tentar compreendê-lo e decifrá-lo e concordar ou discordar em função dessa nossa divisão disciplinar. agora estamos fazendo ética, agora estamos fazendo política. E é como se aquele livro 3 e a investigação sobre a moral fossem quase que uma obra em si mesma separada que tem um autor. E aquele livro 1 e a investigação sobre o entendimento é outra obra, quase como se fosse outro autor. As Paixões, o livro que fica ao meio e a sua reescritura, a dissertação sobre as paixões. Bom, parece mais datado ainda e mais distante de nossas preocupações hoje, uma descrição um pouco estranha das ações e da sua psicologia. pode ser lido como talvez um estudo especial, mas os comentários sobre a política do seu tempo ou a história do seu tempo ou a história da Inglaterra, esses realmente pertencem ao gênero, atualidades, jornalismo ou algum outro tipo de comentário muito distante do que nós chamamos de filosofia. É que esses autores antigos tinham esse mau costume de intervir em várias áreas. E o que ainda se tornou um cacoete de linguagem mais frequente ainda nos ambientes filosóficos no Brasil, principalmente, chamamos de Teoria da Natureza Humana de Hume ou de Ciência da Natureza de Hume o livro 1 do Tratado da Natureza Humana escrito na Juventude e Fracassado, segundo ele, porque não teve os leitores e o impacto que ele esperava, e a sua reescritura em que ele tentou melhorar isto, que é a investigação sobre o entendimento humano, que tem uma tradução nos pensadores e depois outra refeita e mais alguma antes antiga, etc. Esta é a ciência da natureza humana de Hume. E isso parece ser um pouco estranho porque, bom, quando o autor chamou de ciência da natureza humana e uma tentativa de aplicar o método newtoniano aos assuntos morais, etc., o âmbito e o espectro das preocupações não era só isto que está no livro 1. Incluía as paixões e incluía a ética e a política. O projeto tinha todos esses outros desdobramentos. Então, nós é que recortamos aquilo que consideramos uma espécie de parte privilegiada ou mais densa ou que responde a questões metafísicas mais típicas, talvez, e ficamos com esse livro 1 considerando que esta é a ciência da natureza humana. Então, é isto que eu queria pôr em xeque com o título da palestra A Ciência Social do Homem de David Hume para provocar. Porque este livro 1 que se estuda normalmente nas aulas de teoria do conhecimento, de filosofia moderna, quando se trata de apresentar o empirismo inglês ou quando se trata de contrapor a Kant, este livro 1, este conjunto de assuntos que estão ali não parecem ser ciência social. Parece ser mais psicologia introspectiva. porque se trata ali de um estudo da mente dos seus princípios e operações de modo a decifrá-los para pensar como podemos conhecer, o que podemos conhecer e até que ponto podemos conhecer com esse equipamento mental. e se trata dessa descrição dessas operações em função de uma tradição filosófica que já pensou isso até o ponto em que ele escreve, em função do desafio de responder a certas questões, o ceticismo moderno que também está presente em vários autores do período como um cenário de problemas e é nesse cenário de problemas que ele escreve essas reflexões sobre a mente e as suas limitações. Ora, vários filósofos modernos se põem primeiro esse desafio. Antes de falar sobre o mundo, antes de fazer uma ciência das coisas, vamos primeiro investigar para saber se podemos conhecê-las, até que ponto podemos conhecê-las. Vamos primeiro conhecer o nosso entendimento e as suas operações. Então, a reflexão sobre o entendimento humano e as suas capacidades não é um tema chiumeano, é um tema de vários pensadores modernos que acham que é preciso começar por essa revisão para depois fazer a ciência do mundo. Mas, justamente, isto é apenas uma propedeutica, porque, em seguida, uma vez que você estabelece como a coisa funciona, humana, você deveria prosseguir fazendo, então, ciência das coisas que aquela investigação por primeiro te autorizou a fazer. Então, esta investigação sobre a natureza humana que o Hume se propõe no livro 1 é só uma parte da natureza humana. Naquele momento, ele está pensando na cognição e nas suas operações, como nós diríamos hoje. Mas, o objetivo não é só falar de cognição. O objetivo é falar dos homens, do seu comportamento, das suas instituições, da sua vida em sociedade. O objetivo é fazer uma teoria do governo, uma teoria das instituições sociais, uma explicação da história, uma teoria da cultura, uma teoria dos costumes, uma teoria da religião. Ele tem uma sequência de assuntos urgentes para tratar sobre humanidade que fazem parte do projeto Ciência da Natureza Humana. O projeto Ciência da Natureza Humana inclui a natureza humana na sua expressão social. Então, nós concluímos um pouco apressadamente, quando nos concentramos só no livro 1 e nos assuntos do entendimento e das suas operações, estamos lidando com uma reflexão introspectiva ou quase solipsista do que seria a mente, como se aquilo que ele conclui sobre a mente e as suas operações, ele obtivesse mergulhando em si mesmo, observando a si mesmo, dobrando-se sobre o seu próprio espírito para refletir sobre as suas operações. E não é bem assim que funciona. Na verdade, como ele tem um projeto geral de falar de homens em outras circunstâncias, homens na sua vida, nas suas atividades, e se trata de construir uma ciência do homem em todos esses aspectos, porque não são as ciências do homem como pensamos hoje, nos diversos departamentos, mas um momento feliz em que essa comunicação entre as áreas parecia natural e ninguém precisava pedir desculpas por invadir o terreno dos vizinhos, ser filósofo e falar também de antropologia, por exemplo, poder ser ao mesmo tempo filósofo e historiador, você não precisa tirar duas carteirinhas para isso. ele tem esse projeto amplo e aí a construção dessa ciência do homem não é então só uma ciência do entendimento, mas é uma ciência dos costumes, da cultura e da sociedade. E de onde ele tira a observação e precisa ter, porque ele é newtoniano, para poder instruir as hipóteses, e as teorias que ele vai aventar sobre essas diversas coisas de homens no seu pensar, no seu entender e na sua vida social. Ele diz na introdução do tratado da observação dos homens na sua vida comum, nos seus negócios, nos seus costumes. ele não diz como o Hobbes lê-te a ti mesmo. Ele diz olhe os seus vizinhos. O convite é observe as pessoas na sua vida normal. e ele diz que isso não é só bisbilhotice, eu aqui acrescento, porque não se pode, como um cientista moral, como um cientista do homem, infelizmente, tomar o seu objeto de estudo e colocar sob observação experimental do mesmo jeito que um cientista da natureza pode fazer. Um cientista da natureza tem esta facilidade, julga ele. Se alguma coisa lhe põe uma dúvida, bom, é só tomar aquele objeto, criar um experimento e observar. Ele pode isolar o objeto da sua situação natural e colocar numa situação experimental. Mas, com homens, você não pode fazer isso. Você não pode, ao seu bel prazer, isolá-los e colocá-los em situação experimental para daí, então, fazer as suas observações. Então, onde você observa homens? No seu estado normal. E o seu estado normal é vivendo em sociedade, na sua vida comum, nos seus negócios, ele acrescenta. em outros lugares, ele vai até mais longe, ele vai dizer nossa observação da vida comum é, em certo sentido, muito limitada. Porque, bom, enquanto testemunhas oculares daquilo que podemos presenciar ou ouvir dizer, temos um universo um tanto restrito de experiências. mas a história pode nos suprir. A história é um tesouro de experimentos, ele usa essa expressão. Um tesouro de experimentos. Então, se me faltam experiências repetidas ou mais casos para fazer mais analogias, e aquilo que eu consegui colher com a minha observação da vida comum é muito pouco, bom, posso me dirigir à história, isso vai me instruir muito mais. E vai me instruir muito mais sobre o quê? Sobre muitas coisas. Sobre formas de governo, sobre vida política, sobre costumes e cultura, sim. Mas também sobre as operações do entendimento. Eu sei, por exemplo, sobre paixões, porque eu tenho essas fontes de informação. eu posso concluir que a razão é e deveria ser escrava das paixões, como ele diz famosamente, não porque eu falo isso como um ditame teórico que me agrada e que vem como um axioma. Esta ciência é experimental. De onde eu tirei isso? Observando o comportamento humano. E, observando o comportamento humano, eu penso o que move são sempre paixões, razões não movem. Então, alguém age sempre por paixão, nunca por razão, etc. E faz toda uma teoria da ação, que é claro que é construída teoricamente, mas é construída teoricamente a partir daquilo que é observável e que depois pode ser testada na observação para ver se fornece uma boa explicação para aquilo que se põe como um problema. Este é o caminho newtoniano de ir de volta à experiência. E os experimentos estão onde? Vida social. Então, é muito importante que esta ciência da natureza humana seja uma ciência da natureza social humana. Tanto enquanto fonte de observação para as teorias que vão ser produzidas sobre o homem, diversos tipos de teoria, operações mentais, processos psicológicos ou mesmo quanto à vida social humana e também que depois todas essas teorias tenham um alcance explicativo sobre o que de fato os homens fazem. Porque não adianta fazer teorias que depois não dão conta do seu objeto. Teorias que não servem para nada. tem um exemplo famoso na teoria política de Jume que é a sua posição anticontratualista. Neste tempo moderno, tem muitos autores, vocês sabem disso, que têm posições políticas contratualistas. Vários autores pensam a questão do governo a partir de uma teoria do contrato social ou do pacto social. E estes autores, claro, podem divergir sobre a natureza desse pacto ou em que ele consiste exatamente. mas eles têm em comum o fato de pensar que o pacto social é um construto teórico que você pensa para tentar pensar a operação do governo e a sua legitimidade. Nem Hobbes, nem Rousseau, nem Locke acham que efetivamente, historicamente, alguma vez os homens viveram em estado de natureza. que o estado de natureza historicamente se comportava daquele jeito que eles descrevem e que alguma vez estes selvagens se reuniram e pensaram chega, vamos fazer um pacto e esse pacto significou realmente um episódio que pode ser estabelecido cronologicamente e datado em tempo e lugar e aí este pacto é este evento que agora eu descrevo como estando na origem do governo e pelo qual eu julgo a adequação a legitimidade dos governos atuais pelo qual eu construo a estrutura do governo que eu quero propor pelo qual eu avalio se eu devo ou não obedecer ao governo se é legítimo obedecer a um poder assim constituído etc. E Hume é contracorrente nesse período quanto a isso e quanto a várias outras coisas. Acho que até é uma patologia porque ele é sempre anti alguma coisa que todos são pró. Então no caso do contratualismo igualmente ele é anticontratualista em tempos de contratualismo e quais são os argumentos anticontratualistas dele? São mal compreendidos são em geral lidos como uma ingenuidade teórica de Hume por quê? Porque o que ele diz historicamente nunca existiu esse tal contrato as origens do governo muito provavelmente foram mais pela força mesmo. Aqueles que primeiro tomaram o poder aqueles que conseguiram se impor provavelmente disputaram assim e depois de estar há um tempo no poder as pessoas se acostumam e pensam que ele tem direito de estar ali quando na verdade ele é um usurpador mas é assim que a imaginação humana funciona associa a posse presente a um tipo de direito a longa posse a um direito de transmissão etc. E não houve nunca contrato não aliás também a obediência legítima ao governo não existe existe a necessidade de obedecer na seguinte metáfora que ele ilustra de um jeito bastante interessante se você é embarcado num navio à noite sem saber devia ser um costume da época também quando a tripulação estava baixa eles pegavam quem estava pelos bares nas docas então você acorda em alto mar e a sua opção é obedece o comandante ou salta do navio esta é obediência ao governo esta é a escolha que você tem você não opinou você nasceu com esse governo constituído essa é a decisão que você toma quanto a obedecer o pacto o que é o pacto bom temos que atravessar um rio estamos ambos remando a gente conclui que é melhor remar na mesma direção para chegarmos mais depressa a outra margem é um interesse momentâneo que pode ser tácito e aí quem vê esse conjunto de argumentos assim um pouco jocosos e tal pensa bom mas ele não está por acaso fugindo do ponto porque o contratualista nunca disse que o contrato social era um episódio histórico e ele está jogando na cara do contratualista que o problema da teoria do contrato é que ela está falando de uma coisa que nunca aconteceu mas isso o contratualista já admitiu desde o começo a sutileza do argumento de Hume que escapa imagino eu é que o que ele está dizendo é o fato da teoria do contrato não corresponder a nada que historicamente ou experimentalmente possa ser estabelecido torna essa teoria totalmente sem valor explicativo ela não explica os governos ela não dá conta dos governos e aí se você quer isso como uma regra do que deve ser bom isto é normativo isto é outra coisa mas não é ciência ciência tem que explicar o que acontece e a teoria do contrato como ciência é furada ela é irrelevante nada explica porque não há isto que eles dizem que acontece você pode varrer a história toda você não localiza esse episódio na época na época em que ele escreveu isto tinha um outro alcance político porque havia um debate entre os partidos políticos ingleses sobre uma tal de antiga constituição inglesa que teria existido desde o começo dos tempos os bretões já eram o povo inglês e já teriam uma constituição e as liberdades inglesas isso seria usurpado ao longo da história da Inglaterra pelos maus governos e restaurado pelos bons governos e ele examina a falácia dessa argumentação com argumentos anticontratualistas a constituição inglesa é como se fosse o contrato e ele tenta mostrar nunca houve esse contrato então aqueles que querem estudar a política inglesa ou a legitimidade da política inglesa tentando usar esse tipo de fundamento não vão ser bem sucedidos por isso não tem fundamento empírico então todas as teorias que ele avança não só as teorias da mente mas as teorias sociais todas tem que ter alcance explicativo sobre coisas efetivamente existentes e tem que oferecer uma explicação quanto a isso você pode até disputar se é uma boa explicação ou se é uma melhor explicação mas ele sempre deixa claro que é esse o foro em que ele quer ver testado aquilo que ele avança como sendo uma explicação possível ele sempre diz acho que isto dá conta da questão acho que outros princípios poderiam ser encontrados mas eu na minha pesquisa não achei acho que esta é a melhor hipótese que explica ele tem sempre diante de si aquilo que está lá pedindo por um esclarecimento e aquilo que está lá pedindo por um esclarecimento pode tanto ser as operações da mente no seu processo de cognição como as situações do mundo que demandam a nossa explicação e a nossa intervenção então acho que não se perde nada pelo contrário se ganha na compreensão de Riume no alcance das suas contribuições e trouxermos para uma mesma reflexão todas as suas considerações sobre aquilo que para nós hoje são os diferentes assuntos divididos por áreas e por disciplinas e até por departamentos muitas vezes e que nesta reflexão estão todos reunidos segundo os mesmos princípios de elaboração de construção teórica de teste todos obedecendo método newtoniano quanto a origem e testabilidade na experiência economia de princípios sempre o menor número de princípios e os mais gerais possíveis para que se possa chegar a melhor explicação e também todos respeitando o limite de que não se avança em explicações para causas ocultas causas últimas causas finais de tudo o que falamos falamos até aquilo que está próximo ou as causas mais próximas mas não vamos ao remoto onde o entendimento não alcança então sempre tem uma retração cética sobre o quanto eu posso avançar na minha ciência do homem e eu paro neste ponto testável ilimitado tanto quanto eu tanto quando eu faço história como quando eu faço sociologia como quando eu faço ciência política como quando eu faço ciência do conhecimento as operações da mente também eu não sei se são todas como eu descrevo eu descrevo até onde eu consigo então tem uma certa unificação nesse projeto da ciência do homem que eu acho que é elucidador e enriquece a compreensão do autor melhor do que se nos limitarmos a lermos a teoria do conhecimento por exemplo como se isso fosse a ciência do homem isso que me incomoda mais como se ao estudarmos isso estamos dando conta da ciência da natureza humana porque quando ele pensou ciência da natureza humana foi isso que ele pensou isso é só uma parte uma parte pequena do grande projeto de ciência da natureza humana que avança por todos esses outros territórios esqueci de mencionar a economia ele tem ensaios econômicos muito interessantes e muito férteis em consequências porque ele era amigo de Adam Smith Hume era já um velho pensador e Adam Smith um jovem estudante depois professor da Universidade de Edimburgo e frequentou a casa de Hume discutiram muitas coisas então quando você vê os ensaios de Hume e depois vê as posições de Adam Smith você pode ver as ideias sendo transmitidas e recebidas e florescendo em Adam Smith vários princípios econômicos muito interessantes e aí você pensa bom para um cético e racionalista e que supostamente está só preocupado com as operações da mente digamos que ele gastou tempo demais escrevendo sobre outras coisas em número de páginas publicadas em todas as intervenções em todas as discussões reportadas etc é muito mais sobre todas essas outras coisas a ciência social do que aquilo que seria para nós hoje a teoria do conhecimento o que mostra que para ele não parecia ser um interesse exclusivo nem excludente mas claro aqui eu só delineio um plano que é bastante provocativo e sofisticado eu sei para ser desenvolvido a contento em todas as questões que eu levantei e resolvi assim sem me preocupar com objeções e Boa noite, é um prazer tê-la aqui, é um prazer escutar também e bom, a minha questão tem relação, devido realmente aos meus interesses e formação com o que tu falaste acerca do solipsismo em Rio que é uma questão muito trabalhada e depois também muito discutida a partir de Kant e a partir dos neoempiristas até que ponto o solipsismo presente nessas outras filosofias já estava presente em Rio claro eu pergunto isso a partir do que tu estás apresentando hoje, ou seja em que sentido nós podemos então explicar Rio sem esse enfoque solipsista a partir disso que tu vê a partir desses objetivos outros que ele teria na sua filosofia então será que esses outros objetivos nos fariam observar essa primeira esse início da sua filosofia de uma outra maneira acho que eu consegui acho que sim vou dizer algumas coisas veja se isso responde um pouco da sua inquietação não sei se estamos falando por exemplo disto que sempre se descreve quando ele fala quando ele fala sobre as ideias virem das impressões e eu não ter de fato um contato com o mundo a não ser a partir das impressões e eu não posso afirmar que há objetos no mundo porque há um ceticismo quanto a isso e aí eu tenho que fazer um retorno através de uma teoria da crença para poder afirmar porque eu creio que existem coisas mas não existem coisas e aí isto seria um impedimento por exemplo para se fazer depois uma ciência justamente dos objetos do mundo tudo que está fora é mais ou menos isso que você pensa ou você pensa na introspecção e na é que tu falaste que nós deveríamos ver o Hume de outra forma não é não apenas esse Hume das impressões justamente das ideias como cópia do ceticismo em relação ao objeto etc bom a pergunta então seria a partir dessa nova visão que tu estás criando do Hume do seu método das suas intenções será que nós temos que observar esse primeiro Hume esse Hume filósofo da mente de uma outra forma ou não é necessário eu acho que sim eu acho que afeta a importância da teoria da crença a mim me parece que coloca essa questão em primeiro plano porque por exemplo se eu suspendo o juízo sobre a existência real ou não de objetos externos e digo bom não vou me pronunciar sobre isso porque só posso falar sobre o impacto que o mundo causa em mim através das impressões nos meus sentidos e não posso afirmar a existência das coisas mas creio nisso etc a conclusão destas reflexões dele frequentemente é uma conclusão de que ele continua cético por exemplo porque continua sem falar das coisas de que ele é fenomenista porque ele só fala daquilo que aparece a mente sem afirmar nada sobre o que motivou essa aparição ou causou essa aparição uma vez que ele veta essa cognição etc eu acho que você só flerta com o fenomenismo de Jume e com o ceticismo de Jume quanto a isso se você ignora todo esse resto que eu chamei atenção agora porque digamos que para um fenomenista ele estaria interessado demais nos objetos que causam os fenômenos quando ele faz todas essas outras teorias então como você compatibiliza aquela teoria da mente com esse outro projeto de ciência do homem vejo eu a seguinte saída quando ele diz famosamente é inútil perguntar se há ou não corpos porque é impossível deixar de crer neles então a pergunta que se deve fazer é de onde vem essa crença e aí ele faz toda aquela reflexão sobre o sistema vulgar e o sistema filosófico e não sei o que mas a pergunta inicial já está dada lá você não pode na verdade duvidar sobre a crença nos corpos esta não é uma dúvida legítima porque ninguém duvida disso nem o filósofo e nem o homem comum a dúvida filosófica é uma dúvida falsa um exercício intelectual porque isso depois você vai a outros argumentos que ele faz sobre o cético bom o cético em momento algum é alguém que de fato estaria falando sério sobre não confiar nos seus sentidos sobre estar aqui falando com pessoas à sua frente sobre a porta estar ali é só gritar fogo que ele vai sair pela porta etc então ele se refere a um certo grau de fé perceptiva que seria uma espécie de crença compartilhada para a qual não temos prova e nem precisamos porque ninguém a sério duvida disso e a gente pode fazer um exercício filosófico a esse respeito se quiser mas na verdade o exercício filosófico é só para especular sobre como construímos uma crença sobre uma coisa de que não temos demonstração etc e não para pôr em dúvida a crença comum de que há coisas fora de mente e isto parece uma afirmação forte para a concepção do Hume fenomenista sei que se eu tivesse repetido isso hoje a tarde teria causado um certo escândalo mas eu vou até este ponto eu acho que ele não põe em dúvida a existência de objetos físicos fora de nós ele só não pega esta questão dos objetos físicos porque ele vê isto como um limite do nosso entendimento é uma daquelas questões em que o entendimento não deve avançar porque ele não consegue responder então assim como eu não devo ir a certos assuntos de fundamentos finalidades causas primeiras não devo tratar disso eu me limito a constatar que a fé perceptiva é inquestionável então quando ele fala do governo inglês evidentemente ele não acha que ele está falando de uma impressão acerca da qual ele tem uma cópia e ideia mas ele não tem certeza se tem um governo inglês fora dele ele tem total certeza que tem um governo inglês fora dele e se alguém perguntar como você justifica essa impressão não posso justificar mas ninguém pede justificação para isso em sua sã consciência ele diz da dúvida cética em algum momento que é o tipo da dúvida para a qual não se pode oferecer uma resposta mas que também não produz convicção ninguém acredita no cético isso já é uma saída aliás para o cético que eu acabei encontrando em outros autores também quando passei a prestar atenção nisso o Spinoza diz alguma coisa do tipo o cético é alguém que não pode estar falando sério diz isso no tratado da reforma da inteligência em algum momento então ou ele está delirando e tem que ser tratado como os loucos ou ele está mentindo fazendo o tipo e tem que ser disciplinado como as pessoas de mau caráter devem ser mas em qualquer dos casos não se deve argumentar o Locke fala alguma coisa assim também não vou perder meu tempo conversando com um homem que não tem certeza se eu estou na frente dele ou não então esse tipo de resposta é uma resposta que na verdade não é uma resposta ao cético de fato não está respondendo ao cético mas está mostrando que o único jeito de lidar com o cético é desviar dele isolá-lo do discurso não tomar ele como um parceiro da argumentação e isso é uma coisa que eu acho que Hume também já faz mas como ele tem fama de cético ninguém acha que ele faz mas ele faz essa mesma coisa deixa ele quieto deixa o cético quieto lá porque não se pode dar trela para o cético porque você nunca vai conseguir responder a ele mas não precisa porque esse gênero de dúvida radical ninguém tem então ele alega a um solo de crenças compartilhadas que é uma espécie de solo mínimo para o qual não se pode oferecer maior fundamento mas não precisa porque não é isso que está em dúvida no discurso de ninguém e isso seria justificação suficiente então a partir disso isso não é o meu problema para fazer ciência do homem então eu posso falar da sociedade posso falar da história posso falar das outras mentes posso falar de tudo mais como que ele pode ter a disfarçatez se ele acreditasse mesmo no fenomenismo de falar da experiência da conduta dos homens e da observação da conduta dos homens se tudo que ele tem são impressões aí você pensa como um cara assim observa alguém e considera que essa observação é instrutiva mas o discurso todo dele leva a outra direção se você ler só aqueles trechos que tem esse tom professor Alves eu queria dizer que a sua presença aqui cai do céu para os meus alunos a quem eu deveria dar filosofia moderna dois e eu argumento que como há pouco tempo para muitos filósofos então eu trataria só os alemães que eu conheço melhor e começo de Kant e avisei e avisei para eles que teríamos uma pessoa que entendia realmente e por isso aproveitasse mas eu queria lhe pedir um favor muito simples por uns minutos no sentido quem sabe se daria para fazer uma ligação numa questão específica na questão do gosto eu estou imaginando aquele ensaio sobre o gosto talvez desse para fazer uma ligação aí com o Kant por exemplo que eles já estudaram um pouco em aula então eu colocaria a questão assim quer dizer o que seriam as ideias básicas daquele artigo daquele ensaio sobre o gosto se isso tem alguma ligação com a questão do gosto em Kant que parece ser tão importante lá se daria para em poucos minutos fazer uma ligação e aí no fim se a senhora chegar perto de um interesse meu o pouco que eu conheço de Hume me deixou uma certa impressão provavelmente falsa de que ele seria um escocês que quando foi para a Inglaterra ficou deslumbrado e achou então durante um período da vida dele que depois ele revoga que o que o aquilo de que os ingleses gostavam os ingleses de Londres gostavam devia ser bom então parece que há uma certa adesão dele ao gosto inglês mas que parece que depois ele um pouco revoga isso aí então se pudesse comentar alguma coisinha nesse sentido seria um grande favor bom eu agradeço a pergunta que é muito interessante e não sei se vou conseguir comentar com o tempo e certamente vou me calar sobre Kant que ficou totalmente inibida na sua presença mas vou falar do gosto em Hume que quem sabe ilumine depois faça as analogias vamos começar pelo ensaio sobre o gosto normalmente o comentário mais comum que se faz desse ensaio assim mais moeda corrente é Hume teria inaugurado a relatividade do gosto o famoso gosto não se discute poderíamos acrescentar se lamenta mas acho que quando se lê melhor tem aquele exemplo da cortiça no vinho que alguém que não é especialista não percebe mas alguém que está acostumado percebe que mudou o gosto é sempre visto como a prova de que depende está nos olhos de quem vê está no nariz de quem cheira está no paladar de quem experimenta e isso seria um relativismo cético típico quanto ao gosto mas acho que lendo melhor aquele ensaio mesmo se observa que a discussão não me vem agora de memória mas acho que voltando ali já vão achar com essa pista na verdade ele constata duas coisas a primeira é de fato esta mais óbvia que todos veem a relatividade das percepções mas a segunda é o confronto e o aprimoramento e a educação dessas percepções e essa parte sempre fica em luz baixa acho que até se poderia fazer uma analogia com outras observações que ele fala sobre gosto na investigação sobre os princípios da moral por exemplo quando ele fala que os juízos morais podem ser aprimorados e educados do mesmo jeito que alguém aprimora o seu gosto para apreciar as artes então por exemplo todos teríamos uma capacidade natural de nos deslumbrarmos diante da beleza por exemplo quando ela aparece obviamente numa paisagem então você vai ver um belo pôr do sol na serra você vê uma cena da natureza e ele dá exemplos de cenas da natureza porque isso é comum a qualquer homem não precisa ser educado fino preparado para ver aquilo e pensar oh que lindo e se sentir esteticamente tocado e contudo se você tem que apreciar um quadro num museu ou ouvir uma peça de música difícil você precisa de um treinamento você não consegue de imediato chegar lá e sentir esse deslumbramento e pensar oh que belo não mas ele não acha que isso significa que o gosto é relativo ele acha que isso significa que a razão intervém a razão intervém por isso que você pode ensinar gosto você pode ensinar alguém a apreciar a boa música ensinar alguém a ver os quadros da exposição porque isso educa os seus sentidos e esta formação não é os meros sentidos em contato com a coisa é alguém te explicando é alguém dizendo você está provando o vinho alguém dizendo olha note que agora formou-se depois que você engoliu um retrogosto note que agora você se provar assim sente isso se provar a pessoa está orientando os seus sentidos a serem utilizados e essa orientação não é uma orientação meramente sensória há uma intervenção das palavras e da razão sobre isso razão sim a nova razão experimental essa que opera em conjunto com os sentidos que não é a razão demonstrativa aquela que ele critica e que diz que é insuficiente para fundar o conhecimento por experiência e que diz respeito ao conhecimento formal dos lógicos dos matemáticos esta nova razão que é parceira da investigação experimental e que acompanha os sentidos e que os corrige então a ideia de correção dos sentidos aparece em filmes várias vezes só que ela aparece embaixo do tapete num cantinho escondidinha ele não põe a retórica a serviço dessa ideia e é uma ideia que escapa então ele acha que o gosto é uma questão que pode ser aprimorada assim como os sentimentos morais alguém nasce capaz de sentir moralmente e comover-se diante da dor alheia e ser capaz de se indignar diante do mal etc mas ele pode não ter os objetos corretos de emoção moral ele pode por exemplo é um exemplo dele se penalizar diante da miséria de alguém e dar esmola por exemplo sem fazer a reflexão que ele pode estar encorajando o ócio é um chavão conhecido nem estou querendo defender que é isso então o que que significa isso isso é uma correção do sentimento moral quero dizer o teu impulso é sentir piedade mas você corrige a piedade sobre uma com uma reflexão sobre o problema social da miséria a questão do trabalho como essa pessoa deveria na verdade ser tratada isso é uma intervenção da razão experimental sobre a questão que pondera pesa orienta e você acaba reformando o teu sentimento moral no fim para outra direção pensando não esmola não dou só trabalho como voluntário na ONG e você corrigiu seu comportamento e seu sentimento por essa intervenção e assim com o gosto o mesmo é uma analogia que ele mesmo autoriza a fazer porque faz o tempo todo você corrige o gosto então embora ele seja relativo a ideia não é assumir a relatividade cada um cada um cada um sente como quer paciência que podemos fazer a ideia é nós temos padrões de gosto podemos discuti-los e estabelecê-los e podemos aprimorar o gosto agora esses padrões estão inscritos no céu são eternos universais para sempre aí entra o cético aí eu me diria não sobre isso não posso me pronunciar mas eu não sei também se a ciência newtoniana é eterna está escrita no céu nada do que o conhecimento humano produz pode ter essa pretensão mas até onde a minha razão alcança tem eu posso falar para sempre não posso que minha razão não tenha esse poder mas até onde ela alcança eu posso pretender consenso formação otimização tudo isso eu posso ele dá exemplo é uma coisa que também fica escura nos princípios da moral dos debates em tribunais pensando até o direito inglês que é bem típico sobre a aplicação da lei da justiça aprimoramento da lei e ele diz bom isso não é um assunto de debate o tempo todo você não está toda hora reformando e aprimorando o que você entende sobre a justiça assim sobre o gosto assim sobre a moral etc e isso é a razão e na moral ele diz especificamente que é um jogo de razão e sentimento o sentimento é o que te possibilita perceber mas sem a razão você não vai muito longe mas não é uma razão fundadora onde tudo já está inscrito a priori é uma razão interventora é uma razão operacional vamos dizer assim compatível com a ciência experimental agora sobre o escocês deslumbrado eu não sei o que dizer provavelmente era ele sempre me pareceu alguém que quer muito fazer parte do Grand Monde e Paris mais que Londres quando ele descobriu Paris aí sim então sim agora muito obrigado Sara vamos interromper e convidar todos então a irmos ao lançamento ali no hall da biblioteca embaixo na biblioteca muito obrigado a irmos ao lançamento a irmos ao lançamento a irmos ao lançamento